Já nem sinto saudade, guardei meu coração, tô curado desse amor Já nem me lembro desse amor, não me alfaia Guardei meu coração, tô curado desse amor Já nem me lembro, esse amor não me estrangeiro Não convincar, pela boca do prazer, não me ative em rosas Formado soldado, já nem me lembro, esse amor não me estrangeiro Não convincar, não me ative em rosas, entre todas as marcarinas Já quis você, pra nunca esquecer Chorarei amor, preciso, vou morrer de saudade Chorarei amor, chorai amor, chorai amor Chorarei amor, chorai amor, chorai amor, chorai amor, chorai amor Tô muito bom no ar, pra sempre um fio, me formar de solidão Já vem me mede, esse amor tão espantilho, não tô pensado Tô muito bom no ar, pra sempre um fio, me formar de solidão Já quis você, pra nunca ir, agora, comigo vem, vem Chora, regação, sinto de pessoa, te vejo, meu sol é louco Pedem de saudade, pegar o celular, bigote Chora, regação, sinto de pessoa, te vejo Tchau, tchau.